Em Binhais, no Centro Cultural Solado dos Contes, a fim de comemorar os 40 anos de existência da Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual, os utentes e colaboradores subiram ao palco para dramatizar a paixão de Cristo. É um espetáculo comovente, diferente e também que é um espetáculo da partilha, da motivação até, e sobretudo tendo em atenção o contexto dos atores e das atrizes, é um espetáculo ainda mais relevante e mais comovente. O elenco composto por 40 pessoas, ensinou os últimos momentos da vida de Cristo, desde a última ceia até à ressurreição. Hemos vindo a fazê-lo há alguns anos, são atores profissionais, portanto nada os atormenta em palco, e este público fantástico também que nos ajudou, portanto é sempre uma alegria estar em Binhais a representar esta peça com os nossos atores, com este facto são atores. Isto já é uma preparação de um mês aproximadamente, entre ensaios, entre a preparação dos figurinos, portanto o facto de terem casa cheia para eles é extremamente gratificante, digamos assim. E acho que nós enquanto instituição de solidariedade social, aquilo que procuramos é que os nossos utentes estejam bem, procuramos o bem-estar deles, e é através destes espetáculos, desta motivação, que isso se encontra. Portanto, não parar, mantê-los ativos e irem ao encontro das pessoas, isso também é extremamente importante. Portanto, a nossa instituição está aberta, mas nós também irmos ao encontro das pessoas é extremamente importante, porque damos a conhecer o nosso trabalho. Durante a encenação, o padre Francisco Ferreira fez várias orações e o grupo Movimento Com Bíblos Fraternos acompanhou com cânticos musicais. A peça será exibida noutros concelhos e a associação pretende continuar com este tipo de iniciativas. Legenda Adriana Zanotto